Lucas, primeiro eu gostaria de agradecer a você por ter aceito o nosso convite para conversar aqui com a gente na Rede de Pesquisadores. Eu vou te apresentar um pouquinho para quem não te conhece. Então, o Lucas Fonseca é pioneiro na divulgação do empreendedorismo espacial no Brasil, trabalhou na Missão Roseta, sendo o único brasileiro a participar do inédito pouso de uma sonda em um cometa. Atualmente é diretor da Missão Garatea, tentativa brasileira de enviar uma sonda para a Lua com o intuito de fortalecer ciência, empreendedorismo e educação no nosso país. Então, é com ele que a gente vai conversar hoje e eu queria que você sentisse a vontade para falar com a gente. A partir de agora, a gente já deu início, tá? A palavra é sua e boa noite para vocês todos. Boa noite a todos. Obrigado pela introdução, Diana. É um prazer poder falar aqui com vocês. Já tive colegas que vieram antes. Se eu ponho o trabalho de vocês, eu já acho fantástico. Bom, eu vou aproveitar aqui. Eu também vou voltar aqui nas minhas mídias, um tempo que comece. Deixa eu falar que está no ar. E queria começar introduzindo, falando o que é a Garatea, né? O que a gente anda aprontando aqui no Brasil nessa área de ciências espaciais. Eu sou engenheiro espacial, eu tenho formação em engenharia espacial, eu trabalhei alguns anos na Agência Espacial Alemã, dentro de um projeto da Agência Espacial Europeia chamada Missão Roseta. Para quem não conhece, foi um projeto pioneiro que pousou uma sonda em um cometa em 2014. E, obviamente, eu tenho muito orgulho de falar que eu fiz parte disso. mas também sinto, senti principalmente na época, uma indagação do porquê não tínhamos mais brasileiros trabalhando não só na Missão Roseta, onde eu fui o único brasileiro que trabalhou num projeto de mais de 20 anos, onde passaram mais de 6 mil pessoas, mas em agências ao redor do mundo, agências espaciais, institutos, outras coisas relacionadas à ciência. Por que a gente tem tão pouca referência de brasileiros trabalhando nesses institutos todos? E eu gosto de trazer uma comparação que eu acho muito pertinente, que é o próprio caso da NASA. Até a última vez que eu procurei, a gente tinha 17 brasileiros trabalhando na NASA, alguns funcionários diretos, outros que trabalhavam em empresas terceiras, que prestavam serviços para a NASA, e mais de mil indianos. Então, por que a gente tem essa disparidade tão grande de brasileiros para indianos, por exemplo, trabalhando na NASA, que é um órgão que desperta curiosidade e muitas pessoas almejam em poder um dia, quem sabe, trabalhar lá. E até por conta desse questionamento, a gente começou a fazer uma reflexão sobre o que faltava para a gente ter um número maior de brasileiros atuando, não só em agências do exterior, mas talvez no programa espacial brasileiro pleno. E acho que o que falta, o maior ponto que a gente tem, é não ter grandes referências. Não que faltem pessoas atuando na área, mas a gente não tem muitas histórias sendo contadas para os brasileiros, mostrando que podemos chegar onde a gente quiser, e podemos fazer parte do que a gente quiser. E aí até dentro dessa indagação, dessa reflexão, em 2014, no mesmo ano do pouso da Sona do Cometa, eu me juntei com outras pessoas que participavam de projetos incríveis, e pensamos em montar em algo genuinamente brasileiro. Daí vem o nome Garapéia, que é até um nome tupi-guarani, que significa busca-vidas. E aí eu posso falar um pouquinho do porquê buscar-vidas. Mas algo que realmente remetesse a um esforço de brasileiros em prol de um campo que é tão fantástico, que é esse campo das ciências espaciais. Então, desde 2014 para cá, a gente vem desenvolvendo esse guarda-chuva, que a gente chama de Garapéia, porque ele abriga várias atividades embaixo do nome Garapéia. E, na minha opinião, a gente tem tido bons resultados, grande êxito, em diferentes frentes que a gente vem atuando. Então, eu queria agradecer o convite, e é um prazer poder falar para vocês, hoje à noite, um pouquinho da Garapéia e todas as atividades que ela envolve. Você está aí, Juliana? Sim, estou aqui. Todos estamos. Tá, legal. Bom, eu vou falar, então, agora as divisões da Garapéia. Não sei se você quer colocar alguma pergunta para mim já nesse momento, senão eu vou continuar falando, Juliana. Não, você pode falar nos seus 15 primeiros minutos, depois a gente abre para as perguntas, tá? Tá bom, tá bom. Bom, beleza. Então, assim... Você falou que a Garapéia tem quanto tempo? A gente pensou numa missão lunar para representar o Brasil em 2014. Isso foi arte minha e do Douglas Galante, eu sei que ele apareceu por aqui. E a gente não nos conhecíamos, acabamos nos conhecendo numa palestra que nós dois fomos dar no Instituto Mauá de Tecnologia, em São Caetano. E aí ele deu a palestra dele, eu dei a minha, a gente se interessou um pelo que o outro estava fazendo e a gente falou, poxa, por que a gente não tenta propor alguma atividade na área espacial com o intuito de divulgação dessa frente no Brasil, né? Obviamente o Brasil tem uma história junto ao espaço, a gente tem uma agência espacial, a gente tem o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mas a carreira, tanto do Douglas quanto a minha, a gente trabalhava com frentes que o Brasil realmente não executava, de missões de espaço profundo, de mandar sondas além da órbita terrestre. E aí a gente vive uma reviravolta muito grande de acesso ao espaço atualmente. Então a gente falou, poxa, por que a gente não propõe uma missão lunar, que é algo factível, que cabe no bolso de uma missão brasileira, no intuito de promover essa área do espaço no Brasil, encantar pessoas e trazer novas pessoas para trabalhar na área, né? Então a gente tinha ali um interesse científico, obviamente, mas a gente tinha esse interesse de inspiracional, né? De trazer mais pessoas através de uma narrativa e uma missão fantástica, né? De mandar uma sonda brasileira para a Lua, que seria aí a primeira sonda abaixo do Equador, no hemisfério sul, que iria além da órbita terrestre. Esse é o nosso carro-chefe, eu vou falar um pouquinho do porquê, mandar uma sonda para a Lua, mas esse carro-chefe acabou impulsionando outras atividades e hoje em dia a gente atua muito dentro de algo que a gente chama de New Space. New Space é uma revolução que a gente vem vivendo desde os meados dos anos 2000, que é, de fato, a atuação de empresários na área espacial. Então, acho que o maior representante hoje em dia é o Elon Musk com a SpaceX, mas a gente tem diversos outros exemplos, e a gente está utilizando essa campanha, essa história, essa jornada da Garatea para começar a tocar as pessoas e falar, olha, por que você não pensa na oportunidade de ter uma empresa atuante junto ao espaço? Então, essa é uma das vertentes que a missão Garatea atua, que é o New Space. E, por último, então, além da ciência, da missão lunar em si, além do empreendedorismo espacial, a gente aproveitou que, basicamente, todo mundo gosta de dinossauros e espaço, toda criança gosta de falar esses temas, olha, já que a gente domina um dos dois temas, a gente ainda não mexe com dinossauros, mas a gente domina essa área espacial, por que não usar esse pano de fundo para motivar jovens a engrenarem numa carreira científica? Então, a gente começou alguns projetos junto às escolas brasileiras, o primeiro é um projeto muito bacana de lançamento de balões, que acabou recebendo a alcunha de garateia E, E de educacional. Esse projeto foi elaborado por alunos da USP de São Carlos, eu tenho uma ligação muito grande com a USP de São Carlos, porque fui ex-aluno deles, minha carreira acadêmica começou na USP de São Carlos, eu me formei primeiro com engenheiro mecatrônico, a primeira turma da engenharia mecatrônica de São Carlos, e, posteriormente, depois que eu passei pela agência espacial e voltei para o Brasil, eu voltei para a USP para ajudar a montar um grupo extracurricular para atuar com o espaço que chamava Zenit, e esse grupo me auxilia em muitas coisas, e, entre essas muitas coisas, uma delas é na Garateia Educacional, um projeto de balões que a gente manda com escolas brasileiras testando experimentos na estratosfera. Então, a gente começou a inspirar uma geração de estudantes utilizando o nome Garateia e a temática espacial, e esse primeiro projetinho foi uma semente para outros projetos, ano passado, por exemplo, a gente já tocou um projeto junto com a revista Galileu, junto com a OBA, que foi uma gincana virtual que a gente fez com várias escolas no Brasil sobre astronomia e astronáutica, que resultou também no envio de experimentos em balões estratosféricos para a estratosfera. E o nosso... Peraí, explica para a gente o que é a astronáutica, Lucas, rapidinho, para quem está ouvindo a gente e não sabe o que é. É só para diferenciar da astronomia, que é essa busca por astros, tudo isso que os astrônomos fazem, de arte física, parte de observação de galáxias. Quando você vai para um lado mais de engenharia, mais de execução, de sondas, mandar algo para o espaço, a gente chama isso de astronauta. Então, a minha profissão, sendo engenheiro espacial, eu atuo dentro da astronáutica porque eu construo sondas e mando sondas para o espaço que podem estar ligadas ou não com a astronomia. Então, se eu mando, por exemplo, um telescópio Hubble para o espaço, os engenheiros que construíram o Hubble estão realizando ali a astronáutica. Mas, a partir do momento que você começa a fazer a observação, aquilo é invertido para a astronomia. Mas a astronáutica, ela pode atuar com outras missões que podem ser missões de telecomunicação, missões exploratórias, de sondas, que não seriamente estão aí ligadas com a astronomia. O pessoal costuma fazer essa confusão entre os dois campos, mas toda essa parte de foguete, satélites, sondas, isso a gente costuma chamar de astronauta, ou ciências espaciais que englobam um campo ainda maior. E você falou também sobre o New Space, queria entender um pouquinho melhor, não sei se você vai falar um pouco mais adiante sobre o New Space, mas por que é tão importante empreender ou por que nesse momento é tão interessante que empresários ou empreendedores tenham empresas voltadas para o espaço? Essa é uma pergunta ótima, por que é importante, por que o Brasil deveria fazer parte disso? Eu gosto muito de responder uma coisa, imagina que você pega algumas tábuas de madeira e constrói uma torre, a partir do momento que você sobe nessa torre e você olha para o horizonte, você está vendo um campo maior do que se você visse da superfície terrestre. Imagina que você está aumentando essa torre e cada vez mais alta ela passa o Everest, vai duas vezes a altura do Everest, o que acontece? Você começa com uma perspectiva maior em relação ao globo. e é isso que o espaço traz como oportunidade empresarial. A partir do momento que eu estou num sistema de constelações de satélites, eu consigo mandar uma sonda para o espaço, eu começo a ter alcance de perspectiva global e isso é muito interessante para o empreendedorismo. Então, eu consigo, por exemplo, olhar todo o território brasileiro e trazer informação que traz benefícios para o nosso país. Eu consigo melhorar a agricultura, eu consigo melhorar exploração de óleo e gás, eu consigo melhorar logística, eu consigo melhorar telecomunicação e sempre nessa situação onde eu tenho uma perspectiva do globo muito maior do que quando eu faço isso desde a Terra. Então, o empreendedorismo espacial, ele traz essa vertente de que eu estou alcançando o globo e, ao mesmo tempo, traz essa reflexão da importância social de eu conseguir visualizar o globo como um todo. Então, a gente costuma falar que um empreendedor que quer atuar junto ao espaço, isso, na verdade, deveria servir para qualquer tipo de empreendedor, mas você já parte numa prerrogativa que eu estou acessando o globo, eu não preciso pensar eu vou ajudar a cidade de São Paulo ou o estado de Minas Gerais ou o Brasil. Então, atuar junto ao espaço é ter uma garantia que eu já vou para o mercado global desde o começo, porque eu tenho acesso ao globo de uma perspectiva muito privilegiada. E, historicamente, esse acesso ao espaço foi feito através de governos. Então, você teve toda a corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética, você tem a NASA, você tem todas as outras grandes agências, mas essa lógica vem sendo revertida porque a gente percebeu que ela não era muito sustentável ao longo prazo, era muito dinheiro que era investido e não tinha um retorno, pelo menos de imediato para a sociedade daquele valor que estava sendo investido. Então, a partir do momento que pessoas perceberam que o custo de acesso ao espaço estava diminuindo, a gente conseguiu colocar startups, então, empresas baseadas em tecnologias, baseadas numa gestão enxuta de suas atuações para atuar dentro de infraestruturas que estão baseadas no espaço. Então, hoje, obviamente, a pessoa que é mais expoente nessa área é o Elon Musk, a gente também tem o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, ele tem a Blue Orange que está tentando concorrer com o Elon Musk, a gente tem mais de 300 empresas ao redor do mundo atuando baseado em infraestruturas do espaço. Então, eu não preciso necessariamente colocar um satélite no espaço para ser uma empresa de New Space. Eu posso comprar, por exemplo, imagens que estão sendo feitas de satélites já posicionados no espaço e usar isso para melhorar a agricultura, vamos dizer, aí no Brasil. A partir do momento que eu estou fazendo o uso de uma infra que está no espaço, eu já me caracterizo de New Space. Então, a gente tem que trazer, evangelizar essa ideia de que existe hoje em dia uma possibilidade para qualquer empreendedor fazer parte desse ecossistema, nessa prerrogativa da gente tirar esse muro muito grande de que as pessoas ficam intimidadas pensando, olha, espaço não é para mim, espaço é só para americano, só para europeu, isso é coisa de cientista de foguetes. Então, o que a gente está fazendo é democratizando esse acesso não só empresarial, mas de benefícios do que se pode fazer desde o espaço e uma das coisas que a Karatea quer garantir é que de fato o Brasil entenda a importância de participar disso, que é uma economia pujante, é uma economia que vem crescendo mais e mais. Hoje, sem essa democratização, já é uma economia de 370 bilhões por ano de empresas ganhando e a partir do momento que você começa a colocar um monte de gente participando, que seja de países africanos, asiáticos, latinos, essa economia vai crescer cada vez mais e mais e logo vai passar a economia de um trilhão de dólares por ano e a gente quer que o Brasil faça parte disso também com pessoas trazendo ideias e colocando participação junto ao espaço. Então, o que a gente pode dizer hoje em dia é o espaço está sendo democratizado, qualquer pessoa que tem uma boa ideia ele tem meios de buscar acesso ao espaço e hoje em dia a gente saiu de uma situação onde a gente tinha o acesso de forma governamental e aí, uma vez que é de forma governamental menos na metade dos países do mundo tiveram algum tipo de trabalho junto ao espaço, e a gente quer de fato dobrar isso, a gente quer alcançar todos os países e qualquer pessoa que queira montar uma empresa aí no fundo de garagem e falar, olha, eu quero fazer parte do empreendedorismo espacial, do New Space, possa de fato fazer parte disso, imaginando inclusive toda a revolução que a gente vai viver para as próximas décadas onde a gente vai levar atividades terrestres para o espaço de maneira onde a gente torne essas atividades mais sustentáveis, uma vez que eu não vou estar mais poluindo o planeta Terra, onde vai ser de fato o nosso grande santuário, então imagine que a gente vai levar aquisição de energia para o espaço, a gente vai levar manufatura de metais pesados para o espaço, a gente vai minerar asteroides que estão no espaço, e aí tudo isso que parece uma grande narrativa de um filme de ficção científica vai acontecer mais rápido do que a gente imagina, e cabe a gente, não só da Garatea, mas pessoas que estão de certa forma ligadas ao espaço, começar a sensibilizar as pessoas que, olha, o Brasil tem que fazer parte disso também, esse é um caminho sem volta, e se a gente ficar nessa de que o Brasil não tem capacidade para fazer parte, porque temos outros problemas para resolver, daqui a 20, 30 anos vai ser um mercado tão grande e o Brasil infelizmente não vai ter acesso a ele, então essa é a ideia que a gente pode nos fez, e essa é a ideia do porquê que a Garatea está se envolvendo com isso e está evangelizando para muitas pessoas através de palestras, através de atividades, porquê que o Brasil deve fazer parte desse empreendedorismo espacial. Mas se algum empresário estiver escutando ou se alguém estiver escutando a gente e tiver interesse em investir, o investimento é a longo prazo, médio prazo, curto prazo, e qual o tamanho desse investimento? Que tipo de empreendedor é esse que investe no New Space hoje ou poderia investir? Que tamanho que ele tem que ter? E que tipo de equipe ele deveria montar? Uma parceria com a Garatea poderia ser um bom começo, mas que tipo de equipe ele poderia ou deveria ter? Na verdade, o que a Garatea pretende, Juliana, é montar um ecossistema de pessoas fazendo coisas paralelas. Então, hoje em dia, a gente sofre um déficit muito grande de ter poucas referências na área. Então, quando você pensa em empreender, você tem que primeiro entender uma dor que a sociedade tenha. então, vamos dizer, olha, existe equiplantios de soja no Brasil e eu tenho que estimar a quantidade dessas sacas para a próxima colheita, eventualmente, para criar, por exemplo, algum tipo de apoio logístico, criar, por exemplo, algum tipo de seguro sobre essa saca, e aí eu posso muito bem criar uma pequena empresa onde, através de imaginamento satelital, através de imagens geradas por satélites, passar essa informação, passar essa inteligência para outras pessoas. Então, o que eu costumo dizer é, primeiro, você tem que ter as cabeças pensantes procurando os problemas para procurar uma solução para resolver esses problemas. O erro crasso que muitas pessoas fazem é, olha, eu quero fazer um foguete, eu quero fazer um satélite, sem se perguntar da necessidade por que eu quero fazer e por que eu quero fazer um foguete ou um satélite. Primeiro, eu tenho que descobrir qual é a dor que a sociedade tem, qual é a oportunidade que ela existe. E aí, uma vez que eu descubro essa dor, essa oportunidade, será que o New Space faz sentido para resolver essa necessidade? Então, essa perspectiva global, ela acaba trazendo muitas possibilidades para resolver muitos problemas da sociedade. Então, primeiro, você monta uma equipe onde normalmente vai ter um executor, o que a gente costuma chamar de CEO ou o presidente traz a ideia para colocar em prática, você tem que ter um cara que conhece a tecnologia, que é o cara responsável por implementar a tecnologia que vai ajudar a resolver o problema, você tem uma pessoa que tem que elaborar um plano de marketing, é tudo isso que os empresários passam dentro de uma startup. E uma vez que você tem um plano de negócio bem montado, essas pessoas vão buscar esses investidores. Então, o investidor, por si só, não vai criar ou mobilizar recursos para fazer isso acontecer, normalmente é o contrário, a gente cria primeiro uma solução, um modelo de negócio e isso pode vir de jovens que estão aí se formando em universidades, podem estar ligados ou não à área de espaço, pode ser, por exemplo, um administrador que se encantou pelas possibilidades, começa a estudar uma possibilidade, cria ali uma frente empresarial para resolver um problema baseado em uma estrutura espacial e aí ele vai acabar conectando com investidores, aí você tem familiares que podem ajudar no primeiro momento, você tem o que a gente chama de investidores anjos que podem colocar dinheiro porque acreditam naquela ideia e eles querem fazer parte daquilo desde o começo, obviamente a recompensa que ele vai fazer, vai receber, vai ser maior em relação ao investimento inicial e uma vez que aquilo já começa a rodar, você já tem um plano de negócio que se torna ali visível, incrível e tem uma sustentabilidade em cima daquela recorrência, daquele plano, você começa a ter investidores cada vez maiores aportando dinheiro. Hoje em dia no Brasil esse ecossistema existe e é funcional para startups principalmente digitais, então a gente vê diversos sistemas funcionando como o iFood, Log, então são empresas que surgiram aí desses esforços de empreendedores, mas a gente não tem esse ecossistema ainda montado para essa área espacial, então o que a Garatea tenta fazer é criar essa evangelização, é um termo que a gente usa muito comum dentro do empreendedorismo que é contar para as pessoas que sim, existe essa oportunidade de se resolver problemas terrestres desde iniciativas que estão instaladas no espaço e eu não preciso eu mesmo instalar minha iniciativa no espaço, eu posso procurar coisas que já existem, satélites, constelações já existentes e falar, olha, eu quero comprar uma imagem, eu quero alugar um satélite para resolver um problema e aí que vem a beleza do New Space, não necessariamente um problema local, eu posso pensar num problema que já impacte a América Latina, África, Ásia, Europa, qualquer coisa, porque tem essa perspectiva global desde o espaço, então isso que a gente tem para trazer como ideia de empreendedorismo, ideia de no espaço do Brasil. Tem uma pergunta do Enildo aqui, o Enildo é do Rio e ele está perguntando se já existe uma regulamentação por parte do governo do Brasil que contemple uma empresa privada acessando o espaço através do território nacional. Bom, essa é uma pergunta importante porque a legislação espacial é muito pautada no meio do espaço e foi algo que a ONU começou a trabalhar na década de 60, década de 70, foi elaborando alguns adendos e hoje em dia os países começaram a correr para elaborar sua própria legislação de acesso ao espaço. Então, quando você pega Luxemburgo, que é um país menor do que o Estado de Sergipe, eles têm uma legislação super robusta de como fazer, por exemplo, o uso dos recursos espaciais. Os Estados Unidos estão indo no mesmo caminho, mas o Brasil ainda não teve muita movimentação nessa área. Eu vejo que a gestão atual da Agência Espacial brasileira é bem mais preocupada, principalmente por conta da base de Alcântara. A gente até, se quiser, podemos falar um pouquinho sobre isso hoje aqui. A Gratéia não tem ligação com isso, mas é uma etapa importante para o acesso ao espaço do Brasil. Hoje em dia, a gente não faz acesso desde o território nacional, porque a gente não tem uma base ativa e a gente também não tem lançadores próprios voando para o espaço. Então, quando eu criei a minha própria empresa e hoje em dia eu acesso a Estação Espacial com a minha empresa, que é a Ervantes, que é algo separado da Gratéia, eu não preciso pedir autorização do governo brasileiro. Eu trabalho junto com japoneses e americanos, mesmo a minha empresa estando sediada no Brasil, e eu faço esses trâmites legais através de outros países. mas a partir do momento que eu comece a colocar carga desde o Brasil, aí alguma legislação vai vir. E aí a própria gestão da base de Alcântara vai ter uma legislação atuante sobre isso e eu sei que o governo já vem trabalhando nesse quesito. Bom, por enquanto, as perguntas acabaram. Então, eu vou continuar falando então dos verticais de atuação da Gratéia. Então, a Gratéia tem essa parte da ciência, que a gente chama ciência de excelência, onde a gente quer colocar uma sonda na lua, e a gente tem um porquê fazer isso, e eu gostaria muito de contar essa história para vocês. A gente tem essa parte de empreendedorismo, que eu acabei já falando bastante sobre o New Space, também posso contar melhor como que a gente está aplicando o New Space na prática, o que a gente quer fazer para tentar mobilizar. E tem o último vertical, que é a inspiração educacional, que eu acabei não falando do nosso carro-chefe, eu falei só do projeto de balões estratosféricos, que foi onde começou a história toda. Mas hoje em dia, o carro-chefe é o envio de experimentos de estudantes brasileiros uma vez por ano para a Estação Espacial Internacional. Então, a Missão Garatea viabilizou através de patrocinadores, hoje o nosso patrocinador é o Instituto TIM. Então, o Instituto TIM paga essa história toda para a gente conseguir colocar um experimento brasileiro na Estação Espacial anualmente, e a gente gera um regime de competição entre várias escolas brasileiras, onde escolas preparam seus próprios modelos de experimentos que querem enviar para o espaço, e a gente acaba selecionando um projeto brasileiro, e já estamos no terceiro ano, ano que vem a gente vai para o quarto ano de atividades, e aí uma vez por ano, normalmente entre julho e agosto, a gente coloca um experimento brasileiro dentro da Estação Espacial Internacional, experimento esse que está sendo feito por estudantes de 10 a 18 anos. Então, eu acho uma super realização que a gente faz, é uma oportunidade fantástica para os estudantes brasileiros, e a gente já atuou com mais de 10 mil jovens aí, dentro desse projeto que a gente chama de Garatea ISS. Isso aí é importante a gente frisar que a gente não tem muita imaginação em todos os projetos da Garatea, Garatea, algum sufixo, a gente tem o Garatea E, projeto de balões, a gente tem o Garatea ISS, que é o projeto da Estação Espacial, a gente tem o Garatea L, que é a nossa missão lunar. Então, esse é o guarda-chuva Garatea, essas são as atividades que a gente faz, e aí agora, se não tiverem uma pergunta, eu já vou desviar para contar um pouquinho da missão lunar, e por que a gente está fazendo ela, e o que ela está impactando nessa história toda que a gente está contando. Tenho pergunta, assim, a pergunta é a seguinte, que tipo de experimentos já foram enviados desses dois últimos anos? Se você puder contar, tem bastante curiosidade de saber, e por que é tão importante fazer experimentos na U, ou no espaço? Se você puder contar isso para a gente também. Tá bom, vamos lá. Bom, o primeiro ano foi o projeto piloto, foi a primeira vez que a gente tentou alguma coisa para a Estação Espacial Internacional, e a gente acabou fazendo com três escolas no primeiro ano. A gente não sabia exatamente como tocar o programa no Brasil e tal, e a gente falou, olha, vamos fazer um pilotinho para entender quais são as dificuldades do programa. Era um programa americano que já existia há 15 anos, mas o programa nunca tinha saído da América do Norte, e a gente ficou super honrado de receber o convite de participar de um programa norte-americano, e falou, olha, vamos fazer isso bem feito, vamos conversar pequeno, e a gente contou no primeiro ano com o apoio do Colégio Dante Aliquiere aqui em São Paulo, onde recebeu dois outros colégios, uma escola municipal chamada Perimetral, que era uma escola daqui da cidade de São Paulo, e uma ONG social de Cotia chamada Projeto Ampar. Então, a gente misturou alunos dessas três escolas e acabamos gerando mais de 300 propostas de experimentos, e o projeto ganhador foi o projeto do cimento espacial. Qual que era a ideia? A ideia era ver se o cimento poderia solidificar da mesma forma que solidifica na Terra no espaço, e eles queriam testar se a adição de plástico, então de polímero, ajudaria a reduzir os danos de radiação que existem no espaço. Então, foi mandado duas cavidades distintas, uma você, uma as eles solidificaram só o cimento, e o outro solidificaram o cimento com a adição desse plástico, que era um plástico feito de cana-de-açúcar, era um plástico desenvolvido pela empresa Braskem, uma empresa nacional, e eles queriam ver se essa adição de polímero ajudaria a reduzir os danos da radiação, até pensando eventualmente em edificações lunares, marcianas, que pudessem proteger melhor os astronautas. No segundo ano, a gente cresceu o projeto para o Brasil inteiro, a gente teve 110 escolas que se inscreveram no projeto, e o projeto campeão foi um projeto de Santa Catarina, de uma cidade chamada Xanxerê, e eles prepararam um filtro que é muito parecido com o filtro de barro que a gente tem aqui no Brasil, e a gente sabe que é um filtro que funciona muito bem pela lentidão do processo de filtração, ele consegue filtrar muito bem aquela água, e eles falaram, será que a gente consegue fazer isso no espaço, uma vez que a gente não tem essa água caindo por conta da ação da gravidade, será que a gente consegue fazer através de um processo de capilarização, e aí eles fizeram um sistema que englobava um carvão ativo, englobava um algodão, na tentativa de filtrar isso no espaço com essa ausência virtual aí da gravidade, eu gosto de falar que é uma ausência virtual, porque na verdade o espaço você não tem a falta de gravidade, ela continua existindo, e o que você tem na verdade é aquela constância de queda livre, é como se você tivesse uma montanha russa e que fosse interminável aquela queda, então as coisas todas ficam flutuando porque tudo está caindo ao mesmo tempo, e acaba tendo essa sensação da falta de gravidade, mas a gravidade está lá, se você parasse a estação espacial ela cairia em direção à Terra e espatifaria no solo, então não é correto falar que você não tem gravidade, na verdade você tem essa sensação da falta de peso, e por conta dela eu consigo fingir que eu estou desligando esse interruptor da gravidade, e testar diversos experimentos, respondendo a pergunta do porquê mandar isso para o espaço, que eu consigo notar alguma diferença quando eu desligo esse interruptor da gravidade, então muitos experimentos biológicos por exemplo tem grande importância de serem feitos no espaço, então por exemplo um experimento neurológico que eu tento criar um neurônio em bancada, muitas vezes eu não consigo executar por conta dessa interferência da gravidade, o neurônio é muito frágil, ele ocorre dentro de um ambiente de suspensão na nossa cabeça, e quando eu tento fazer isso em bancada a gravidade acaba rompendo aquela estrutura, então eu mando isso para um ambiente de microgravidade, que é esse ambiente de queda livre, e eu consigo crescer o neurônio de uma maneira muito mais ordenada no espaço e estudar os efeitos de Alzheimer, por exemplo. Eu consigo pensar também em como que eu tenho a metástase de um câncer, por exemplo, de maneira muito mais feedigna no espaço do que quando eu faço numa bancada. Por quê? Porque normalmente as células estão em suspensão na corrente sanguínea e quando eu coloco isso numa bancada ela acaba acumulando ali no fundo da bancada, então ela não tem mais aquela sensação de algo flutuando e aí eu acabo não tendo o mesmo resultado. Quando eu mando isso para o espaço eu consigo ver aquela metástase em três dimensões, ela realmente crescendo como cresceria num sangue. Então eu consigo fazer, por exemplo, estudos de câncer, estudos de Alzheimer que eu já contei para vocês, consigo fazer estudos de osteoporose, consigo fazer, por exemplo, crescimento de colônia de uma maneira muito mais ordenada no espaço, eu consigo desenvolver novos materiais, cristalizar novas proteínas, materiais orgânicos, inorgânicos, tudo porque eu desliguei esse interruptor da gravidade, o que me traz tanto benefício que é suficiente de eu colocar uma estação espacial internacional em órbita que consome mais de 10 bilhões de dólares por ano de Rússia e Estados Unidos porque eu tenho descobertas realmente notáveis em diversos frentes e âmbitos científicos. Então o ambiente de microgravidade é um ambiente muito bacana para se desenvolver diversos experimentos, até por isso que a gente motiva as escolas a pensar em o que que ela quer mandar para o espaço baseado nesse interruptor que desliga a gravidade e é uma coisa até forte porque a gente bate bastante na tecla porque a gente não quer mandar as coisas para o espaço só porque é bacana, a gente não quer mandar por exemplo uma bola de futebol porque é bacana mandar uma bola de futebol. A gente conscientiza muitas escolas do que você realmente consegue mandar para o espaço que você vai ter uma informação privilegiada por estar no espaço. E é isso que a gente vem fazendo junto com essas escolas brasileiras, a gente tem um programa que dura de 9 a 12 semanas onde as escolas entendem os benefícios da microgravidade, entendem como colocar dentro de uma metodologia científica aquela ideia no papel e a gente sempre tem infelizmente que escolher uma escola brasileira para ser campeã, mas que realmente mande algo para o espaço e tire benefícios dessa ida até o espaço. Então a microgravidade é algo que traz interesse para a indústria farmacêutica, para a indústria de materiais, bioquímica, para essas startups de biotec, tem muitas frentes e a gente também quer garantir que essas empresas situadas no Brasil possam ter acesso ao espaço, acesso esse que está cada vez mais facilitado, cada vez mais barato e hoje em dia com 50 mil reais, 100 mil reais, você consegue colocar um experimento científico dentro da Estação Espacial Internacional. Então essa é a importância de criar desde já junto a escolas essa proximidade da ciência espacial e começar, claro, contar também para empresas que, olha, vocês são empresas que poderiam estar benefícios junto ao espaço e nós aqui estamos como Garapéia ou eu, Lucas, junto às minhas empresas facilitando esse acesso ao espaço para vocês. A gente quer realmente que o Brasil ache grandes investigações juntos ao ambiente de microgravidade assim como outros países fazem hoje em dia. Nesse ano dos 50 anos da ida do homem à lua, como é que foi toda essa comemoração, se a gente pode dizer assim, da Missão Garapéia e desse evento e com o mundo? Você acha que esse tipo de data beneficiou, conseguiu dar mais exposição, mas como é que você acha que foi isso em benefício de tudo isso que vocês estão buscando como Garapéia? É, quando a Garapéia iniciou, a gente começou pensando em 2014, fez o anúncio formal da missão em 2016 junto à mídia, a gente queria colocar a sonda na lua em 2019, era nosso sonho inicial, mas o processo não é fácil, a própria empresa que levaria a nossa sonda até a lua foi postergando o envio e hoje em dia está marcado para 2022, mas não quer dizer que a gente não se aproveitou da data, né? Então, é importante salentar que existe a missão Garapéia, que é uma missão que temos diversos membros, então eu hoje estou aqui falando o nome da missão, mas a gente tem outras pessoas envolvidas como o Douglas Galante do CNPEN, a gente tem o Fábio Rodrigues da USP, a gente tem o Luiz Lourdes, professor do ITA, então são diversas pessoas que estão embaixo desse guarda-chuva tentando fazer essa missão acontecer, mas ao mesmo tempo tem o Lucas que é a cara da Garapéia e de certa forma hoje em dia muitas das minhas atividades que eu faço e aí a própria 50 anos eu acabei escrevendo bastante artigo para jornal, para revista, entrevista, muito baseado nessa história que eu estou montando da Missão Lunar, então foi algo muito forte, de fato, foi algo que deu uma visibilidade boa para a gente, eu acabei fazendo o dia da missão, do bolso da Paula, eu fiz dentro do Museu do Amanhã no Rio de Janeiro, foi uma super visibilidade bacana, tive convites para participar das celebrações na ONU em Nova York, então tudo isso aconteceu na minha vida por conta da Missão Garapéia sem sombra de dúvida e passados 50 anos a gente está agora na ideia de pensar os próximos 50 anos e a gente percebeu que tudo bem, foi uma conquista dos Estados Unidos, uma conquista que teve cara de uma conquista da humanidade porque assim, não dá para imaginar que chegar à Lua foi um esforço de 10 anos de um país único, a gente tem a matemática, a gente tem a física, tudo que foi construído nos últimos 4 mil anos desde os gregos e indagações que vinham há 70 mil anos do que era a Lua, o que era a importância daquilo junto à sociedade, junto às nossas crenças, então eu costumo dizer que assim, a chegada do Homem à Lua foi um prêmio, uma resposta para a humanidade como um todo e você consegue ver isso muito claro a partir do momento que o próprio módulo que pousou na Lua tinha escrito no pé dele uma placa com 72 mensagens de líderes mundiais mostrando a importância daquilo para a humanidade, tinha claro a bandeira dos Estados Unidos sendo brincada, mas aquilo ali era uma corrida geopolítica entre Brasil e a União Soviética, óbvio que eles tinham ali uma necessidade de se mostrar perante ao mundo, mas eu vejo a Missão Apolo como uma conquista da humanidade. A partir do momento que passaram 50 anos e a gente não está na Lua vivendo hoje em dia, porque isso era uma coisa que a gente não esperava, a gente achava que dentro do espaço de 50 anos a gente teria um acesso muito mais facilitado à Lua e isso de fato não ocorreu, como que a gente planeja agora os próximos 50? Então a gente sabe que para os próximos 10 anos a NASA está voltando forte para não ir como um explorador, mas ir como um colonizador para a Lua, existem o porquês científico, empresarial, econômico, social, do que a gente quer fazer isso e o que a gente está levantando a bandeira agora é, olha, eu quero me posicionar e fazer parte disso também. Então a Missão Garaté vem como um esforço do Brasil para fazer parte dessa nova empreitada dos próximos 50 anos de acesso à Lua. Então, obviamente, 2019 é um marco muito importante para o mundo e a gente está contando uma história daqui para frente onde o Brasil quer fazer parte disso também. Perfeito. Então vamos saber da Missão Lunar? Vamos lá. Óbvio que a gente tem cientistas envolvidos com a Missão Garaté e eles estão loucos para colocar uma fonda nas proximidades da Lua ou na superfície lunar e a gente tem um projeto científico robusto do que a gente quer fazer isso. Então a parte científica a gente vem trabalhando com astrobiologia para quem não está ligado no que é astrobiologia eu vou tentar resumir na minha visão como engenheiro o melhor que eu posso entregar para vocês da definição científica que é astrobiologia ela estuda a origem da vida ela estuda como a vida se mantém em ambientes e ela tenta estudar como a vida pode se proliferar para novos cantos do universo. Então baseado nessas indagações todas a gente gosta muito de falar que o nome astrobiologia é muito restritivo porque realmente o que ela representa é que a gente tem físicos a gente tem matemáticos a gente tem biólogos claro a gente tem médicos a gente tem engenheiros participando de tudo isso para trazer esse entendimento real dessas questões tão interessantes que a gente tem em relação à vida e aí a gente colocou como carro principal das nossas atividades científicas a astrobiologia e esse buscar da vida acabou influenciando na escolha do nome da garatea então garatea em Tupi-Guarani é busca vidas era nada mais do que um anzol que os indígenas usavam para jogar uma isca ali no garapé e puxar um peixe puxar uma vida para ele e aí a gente já começou até a refletir sobre isso muito bacana trazer esse nome por conta da astrobiologia porque a gente está buscando os entendimentos da vida mas acho que a missão garatea ela teve um desmembramento tão interessante tão bacana que hoje em dia a gente gosta de falar que esse nome reflete muito mais a ideia de buscar vidas para ciências espaciais então trazer interesse de novas pessoas que eles consigam se conectar entender a importância entender porque a gente tem que resolver o problema de fome do mundo a gente tem que resolver o problema de saúde de filha de hospital mas a gente também tem que reservar parte do recurso para acessar o espaço porque traz muitos benefícios seja desenvolvimento tecnológico desenvolvimento científico econômico uma nova maneira de ver uma sustentabilidade global porque a gente tira as coisas as mazelas ligadas à indústria pesada e leva para os postos do universo inóspitos que não apresentam os mesmos tipos de risco e evita eventualmente um brumadinho na terra porque a gente está em uma zona de asteroides e a gente está fazendo uma atividade muito mais economicamente sustentável e muito menos prejudicial ao ecossistema como um todo então tudo isso que a gente vem contando hoje em dia essa ideia da garateia de buscar esse conhecimento e trazer as pessoas me parece que é um nome muito pertinente mas voltando à astrobiologia que é onde antes eu comecei a devagar onde a gente estava a astrobiologia ela acaba tendo muitas perguntas que a gente não consegue responder só na superfície terrestre então a partir do momento que eu levo um experimento para a lua e é importante frisar que a lua ela vive um balé orbital que é muito interessante porque dependendo de cada uma das fases lunares ora ela está protegida pelo campo eletromagnético da terra ora ela está fora do campo eletromagnético da terra o campo eletromagnético formado em torno da terra ele tem interação com as partículas solares então você imagina que uma vez que o sol manda essas partículas em direção à terra esse campo eletromagnético acaba sumindo o formato como se fosse uma cauda de um cometa e vai bem longe essa cauda então dependendo da posição da lua em relação ao planeta terra ora você está dentro dessa cauda você está protegido aí das partículas ora você está cruzando essa cauda o que gera uma aglomeração muito grande de partículas de alta energia e horas você está totalmente fora dela totalmente desprotegido então a ideia principal da Garatea L que é a nossa missão lunar é entender como que a vida pode suportar esse balé orbital e qual que é a importância do campo eletromagnético nessa vida então a gente vai mandar algumas bactérias que a gente chama de extremófilas que já conseguem sobreviver em ambientes extremos o próprio nome já entrega e ver se elas conseguem sobreviver e criar mecanismos para conseguir se adequar a esse balé orbital em torno aí da Terra e baseado nas fases lunares então a missão lunar tem como busca científica responder essa adequação dessa vida ao redor da Lua esse tipo de resposta pode trazer bastante insight que traga novas evidências para respostas da vida novas tecnologias que eu possa adequar à vida já existente na Terra melhorando a sua performance ou na Terra ou em outros planetas ou até eventualmente trazer à tona novos mecanismos que foram criados para aquela vida para suportar um ambiente tão nocivo que é esse ambiente espacial esse ambiente protegido ou não protegido pela radiação de forma que esse entendimento me traga respostas para o dia a dia de diversas atividades terrestres que podem ser desde novos materiais que protegeram essa vida então eu posso melhorar por exemplo um material que eu coloco no jaleco de um médico que está ali no dia a dia de operações que tem ondas como raio-x ressonância magnética independente do que seja posso trazer por exemplo um material que melhore o escudamento das cabines de aviões melhorando a vida de piloto porque a partir do momento que você voa em altura de cruzeiro você tem uma quantidade de radiação chegando maior do que tem na terra então desenvolver os materiais poderia ajudar nesse tipo de coisa eu posso melhorar por exemplo plantios então melhorar uma semente para que por aquela planta massa ela consiga absorver mais radiação do que ela consegue absorver normalmente melhorando zona de plantio talvez em regiões mais desérticas então a gente está tentando trazer um pool de respostas através de um conhecimento gerado de uma pesquisa biológica ao redor da lua e é uma pesquisa de astrobiologia além disso a gente tem um porquê de qualificação técnica brasileira então levar esse experimento até a lua fazer ele sobreviver demanda de uma atividade de engenharia de astronautica muito mais avançada do que a gente já fez até então em relação à astronautica e aí o ITA entra muito forte eu esqueci de dizer que toda essa parte de astrobiologia está ligada ao Astrolab que é o grupo liderado pelo Douglas e pelo Fábio Rodrigues e a parte de engenharia liderado pelo grupo do ITA você tem um centro de engenharia espacial que vem desenvolvendo diversas tecnologias voando satélites para o espaço e eles estão encarregados de desenvolver todo o sistema que vai desde software então como adequar um software para sobreviver na lua como adequar um hardware para sobreviver na lua e como adequar um sistema pensar numa abordagem sistemática como colocar tudo isso para conseguir sobreviver na lua então a gente está desculpa te interrompi mas quer falar alguma pergunta eu quero fazer uma pergunta o que exatamente a missão lunar está enviando para a lua o que vocês estão é uma sonda o que exatamente é fala assim dimensões queria entender melhor o que exatamente vocês estão planejando enviar para a lua eu estou entendendo todo o processo mas queria entender melhor você pode explicar claro claro hoje em dia eu vou dar uma notícia aqui acho que eu nunca falei publicamente ainda você vai ser a primeira pessoa a escutar essa notícia hoje em dia a gente tem duas missões lunares não apenas uma e por que a gente tem isso existem algumas iniciativas ao redor do mundo principalmente nos Estados Unidos de empresas financiadas por agências espaciais e aí eu estou falando da NASA principalmente muito por conta da missão Artemis que eles querem enviar experimentos para a superfície lunar quando a missão garateia foi instituída e foi planejada a gente queria colocar um satélite ao redor da lua que pudesse estudar essas interações com o campo eletromagnético mas começou a aparecer algumas oportunidades de mandar também um experimento da garateia para a superfície da lua com um sistema que vai pousar um sistema americano e a gente estaria ali dividindo aquela carga com outras missões com um custo menor do que o custo do satélite então a gente tem hoje em dia uma garateia que a gente chama provisoriamente de bio-sea que é um experimento de comunidades biológicas que a gente quer colocar num cubo em cima de um pousador em cima de um lander americano na superfície da lua e a gente quer entender como é que aquelas bactérias não são bactérias mas leveduras como é que elas cresceriam na superfície lunar para responder essas questões de astrobiologia e facilitar uma possível colonização lunar então imagine você que a gente vai ter que crescer um pão na lua se algum dia eu tiver uma civilização vivendo lá e para isso é importante entender como é que essas leveduras crescem essas leveduras que conseguem sobreviver em ambientes extremos e a gente também tem esse sistema que é um satélite que hoje em dia existe uma padronização de pequenos satélites que a gente dá o nome de CubeSats o CubeSats nada mais são do que cubos que podem ser presos entre eles criando um satélite de pequena dimensão então quando você pensa num cubo único é um satélite que tem 10 cm por 10 cm por 10 cm no caso da Garatea imagina em peças de lego eu junto essa dimensão unitária e crio o satélite maior no caso da Garatea a gente está falando de uns 6 unidades ou 6U e ele vai ter 30 cm por 20 cm por 10 cm então ele é um pouquinho maior do que uma caixa de sapato que a gente quer colocar nele um sistema de engenharia para fazer essa sonda obviamente sobreviver e um sistema de pesquisa ou uma carga útil que é um termo usual que a gente usa para espaço onde a gente vai testar se bactérias conseguem sobreviver ao órbito da Lua e aí a gente mandaria esse satélite até a Lua através de uma nave-mãe nave-mãe que seria cedida para uma empresa inglesa chamada SSTL essa empresa levaria a gente até uma órbita ao redor da Lua colocaria a gente nessa órbita e a gente teria vida própria com esse satélite essa aí é a Garatea L então a gente tem o BIOC que é a Garatea que quer pousar na Lua e a gente tem a Garatea L que é esse projeto que a gente quer colocar uma sonda ao redor da Lua qual que a gente deve executar primeiro a gente deve executar primeiro por vários motivos a Garatea que vai pousar na superfície lunar que é a BIOC na tentativa de criar um primeiro interação da sociedade brasileira com uma missão lunar pousar na Lua a gente julga que o efeito de marketing é até mais interessante e tem um custo muito mais reduzido do que colocar um satélite por incrível que pareça colocar uma coisa na Lua é mais fácil do que colocar uma coisa em órbita da Lua por conta das dimensões que a gente está atribuindo para cada uma das missões essa sonda que a gente vai colocar na superfície lunar ela vai ser um 2U então ela vai ter 20 por 10 por 10 vai ser duas caixinhas que a gente vai colocar os experimentos dentro de um pousador americano em frente a um satélite maior ao redor da Lua que é a Garatea L que é o 6U 30 centímetros por 20 por 10 centímetros então a gente está falando de duas missões lunares que a Garatea vem capitaneando e a gente pretende muito em breve fazer alguns anúncios muito interessantes de datas oficializadas de quando que isso vai acontecer não, mas ficou bem mais visível agora agora ficou bem mais claro obrigada Lucas não, que isso então assim só resumindo a gente tem um porquê científico a gente tem um porquê tecnológico de qualificar pessoas a gente tem um porquê inspiracional de trazer uma narrativa onde o público brasileiro se sinta parte de uma missão brasileira que vai até a Lua isso pode criar vocação nas pessoas em quererem ser cientista pode criar um maior suporte à ciência brasileira então a gente quer fazer divulgação científica através de um projeto lunar e também tem uma questão geopolítica do Brasil se posicionar dentro de uma economia que está surgindo essa economia tem até um nome a economia cidlunar é uma economia de tudo que ocorre desde a superfície da Terra até a superfície da Lua então como que o Brasil pode discutir pode fazer parte disso sem se posicionar em uma missão real então a garateia por mais diminuta que seja colocar uma sonda na superfície lunar ou em órbita da Lua me qualifica para discutir de igual a igual em uma mesa de geopolítica mundial o uso dos recursos o uso do posicionamento perante a Lua isso é muito importante para o Brasil só para trazer como paralelo a gente já faz isso hoje em dia no Paulo Sul então quando a gente coloca uma base científica brasileira na Antártida o que a gente está fazendo é ciência obviamente mas também posicionando o Brasil perante as outras nações num cenário geopolítico onde o Brasil pode discutir o uso do polo então é muito importante fazer essa presença junto à Lua para a gente ter esse acesso a uma discussão de uma economia futura e aí quando você fala pô legal mas qual que é o custo disso o custo disso é missão garateia L 10 milhões de dólares missão garateia BOC 4 milhões de dólares então pode parecer um valor muito grande para o uso do dia a dia comum das pessoas mas para um projeto nesse patamar científico que traz tantos benefícios eu acho um valor de amendoim um peanuts como a gente fala em inglês a gente quer que o governo faça parte disso claro mas desde o começo a gente trouxe uma vertente mais comercial um lado mais privado para a garateia onde a gente acha que as empresas podem fomentar esse tipo de atividade no Brasil e criar atividades científicas então a garateia tem também como desafio criar um modelo de captação financeira que consiga executar projetos de ciência no Brasil a gente não tem muita referência sobre isso a gente tem poucos institutos trabalhando posso trazer como exemplo o Instituto Serra Primeira que é um instituto que hoje em dia traz benefícios bolsas aí para pesquisadores que estão fazendo ciência no Brasil mas não é um modelo ainda muito batido muito usual no Brasil então colocar uma zona na lua através de esforços privados é um desafio muito grande para a gente e a gente tem pessoas que vem ajudando a gente a enxergar essa área do marketing essa área de vendas de categoria de cotas de patrocínio e tal de tal forma que a gente consiga não só colocar ciência no Brasil mas viabilizar ciência através da venda de imagem fazer o que a gente chama de cross image de você ligar uma grande missão científica com o nome de uma instituição que pode ser um banco pode ser uma telefonia como é o caso da TIM que já ajuda a gente então a gente vem buscando alguns modelos para efetivar esse tipo de coisa no Brasil que eu adoraria que servisse de referência também para pessoas que queiram estudar o fundo do mar queiram estudar dinossauros qualquer parte científica possam achar maneiras de se conectar com a sociedade se conectar com o ambiente empresarial e criar esforços que não só dependam do governo eu não sou uma pessoa hoje em dia que defendo total autonomia da ciência em relação ao governo eu acho que o governo tem uma carga de responsabilidade muito grande perante a ciência tem que ser o principal ator que faz a ciência ocorrer no Brasil mas eu acho que eu como empresário consigo também trazer uma visão complementar a esse benefício a esse investimento governamental pensando em como que eu consigo me conectar junto ao ambiente empresarial e trazer essa verba complementar para executar a ciência no Brasil levanta a bandeira sempre da importância da atuação governamental a importância da sensibilidade em relação a essa prioridade da ciência que consegue colocar o país em um patamar cada vez mais alto então sim o governo é responsável por isso mas eu acho que a sociedade civil tem que buscar outros meios complementares para fazer a ciência brasileira ser cada vez maior não, perfeito mas ainda tinha imagino que outras empresas estejam ou tenham mostrado interesse em participar disso tudo porque pelo que você falou a gente tem um leque de opções de tipos de empresa que poderiam se beneficiar de ligar a sua imagem à missão lunar não só a sua imagem mas de se beneficiar dos experimentos se beneficiar das possibilidades porque isso é só uma porta imagino que depois que você está que essa porta se abre as coisas o acesso fique mais fácil os contatos se tornem mais fáceis como você havia falado né Lucas então assim como é que está vocês estão prevendo 2022 né então imagino que até lá vocês estão buscando os recursos para complementar os valores de 4 milhões e 10 milhões que você mencionou correto? sim sim isso é importante frisar que a Garaté hoje em dia não tem um montante necessário para fazer a missão lunar tá então o montante que a gente tem nesse momento garante as continuidades de todas as atividades que a gente faz a gente está em dia com nossos cronogramas mas existe um desafio muito grande de 2019 para frente que é essa captação para de fato efetivar as nossas ambições para 2022 então o que a gente vem fazendo hoje é criar material que consiga sensibilizar essas empresas para fazerem parte dessa empreitada da Garaté a gente já teve outros patrocinadores ao longo da nossa história a gente tem outras empresas apoiadoras que às vezes não entram com dinheiro mas entram com outros recursos então por exemplo a Garaté tem um quartel general que fica no centro de São Paulo que nos é cedido por uma outra empresa então tudo isso vem acontecendo vem permitindo a gente crescer de tamanho e claro a gente tem um desafio muito grande nunca imaginei que fosse ser fácil e esse ano 2019 é o ano onde de fato a gente começou a querer se conectar com as empresas para realizar esse pagamento da missão lunar a gente deve ter a chance de começar a colocar tudo isso em prática entre 2020 e 2021 porque nenhuma empresa quer colocar a sua imagem se tiver com o objetivo ainda muito longe então ninguém vai querer anunciar em 2019 uma missão para 2022 porque fica difícil de trabalhar essa imagem ao longo de tanto tempo eles preferem normalmente colocar a imagem deles em cada missão já perto do lançamento já perto aí de 2021 no máximo mais tardar primeiro semestre de 2022 a sonda a primeira missão nossa deve ir para o espaço entre agosto e outubro de 2022 esses são nossos prazos atuais e a gente vem trabalhando vem divulgando vem conversando com diversas empresas para criar um calendário que seja factível com as necessidades de captação a gente está vivendo exatamente esse momento o próximo experimento que você falou da seleção das escolas qual a previsão desse experimento ir para o espaço? esses experimentos que a gente manda para a estação espacial eles vão normalmente entre julho e agosto e ficam um mês no espaço então nesse momento a gente está vivendo as duas últimas semanas do processo de construção do propósito das escolas então as escolas que estão participando esse ano a gente vai ter em torno de 100 projetos sendo submetidos para o nosso time de avaliação e análise desses projetos isso deve vir aí nas próximas duas semanas desses projetos que foram pensados pelas escolas e até meia-ados de dezembro a gente tem esse gap que é o momento onde num primeiro momento nosso time aqui no Brasil ajuda a selecionar três projetos a gente manda esses projetos para os Estados Unidos e nossos parceiros americanos junto à NASA selecionam o projeto finalista então isso é até bom para mim porque tira dos meus ombros essa carga de decisão de fato o projeto escolhido é escolhido pelos Estados Unidos e a gente normalmente anuncia entre 14, 15 e 16 de dezembro o projeto campeão esse projeto tem de dezembro a maio para construir ali o experimento a gente manda para eles o kit que eles precisam para construir o experimento a gente leva para os Estados Unidos em maio e ele voa normalmente entre julho e agosto para a Estação Espaço Internacional mas uma última pergunta minha última pergunta até você falar mais alguma coisa assim nesse tempo todo que você está na garateia e com tudo isso que vocês aprendem eu imagino que vocês têm aprendido muito muitas lições a cada muitos momentos o que mais te encantou durante esse período Lucas desde que vocês começaram até aqui o que brilhou seu olho e falou eu não posso desistir disso assim olha essa pergunta é ótima porque mandar uma sonda para a lua é óbvio desperta muito interesse massageia egos é um negócio inédito é algo que dá um tesão fazer sabe e eu fui feliz do privilegiado o suficiente de pousar uma sonda ajudar a pousar uma sonda no cometa então você imagina que olha já participei um ponto de uma sonda no cometa agora estou mandando uma sonda que vai para a lua um esforço brasileiro que a gente plantou sementes então tudo isso é muito interessante eu adoro ser empreendedor eu adoro falar de empreendedorismo adoro imaginar que muitas startups podem surgir porque a gente está contando essa história da importância disso para empreendedores brasileiros mas tudo isso sendo dito o que mais me encanta é trabalhar com jovens então o primeiro ano foi fantástico tinha um dos jovens que ele morava na favela de Paraisópolis e ele pensou no experimento ajudou a criar o experimento e a gente conseguiu bolsa para ele hoje em dia ele estuda no ângulo do Morumbi ele ganhou um computador para aprender a programar ele ganhou curso de inglês ele foi para os Estados Unidos ele apresentou o projeto dele no congresso americano essas transformações elas não existiriam sem os projetos educacionais da Garatea e aí no segundo ano o primeiro ano foi muito emblemático esse nosso trabalho principalmente por conta do Natan que foi esse caso que eu contei para vocês mas no segundo ano também teve um projeto que me tocou profundamente que foi uma escola de Diadema que chama Olga Benário e é uma escola onde os alunos são surdos e não foi uma coisa que eu procurei foi uma coisa que veio para a Garatea veio através da prefeitura de Diadema através de pessoas que queriam fazer algo pela cidade de Diadema então a gente teve em torno de 15 escolas em Diadema participando foi uma participação muito grande entre elas tinha uma escola de adultos o antigo supletivo que atualmente chama EJA que participou foi muito legal trabalhar com eles trazer esses adultos para pensar em ciência foi um processo muito bacana mas a escola de surdos tem um carinho especial no meu coração porque quando eu cheguei lá para levar a Garatea eu fui presencial lá levei colegas para me ajudar a levar essa mensagem para eles para eles poderem mandar um experimento no espaço a gente percebeu que aquelas crianças nunca tinham tido acesso à ciência então a educação de surdos no Brasil ela é um pouquinho diferente da educação de crianças que são surdas e os estudantes surdos acabam tendo um contato muito superficial com a ciência eles aprendem por exemplo higienização aprendem partes do corpo humano mas ninguém está lá para discutir espaço com eles ninguém está lá para discutir oceano ninguém está lá para discutir dinossauro com eles então existe esse déficit grande e a gente percebeu como que um projeto que coloca a criança para sonhar para mandar algo para o espaço pode ter um efeito tão transformador hoje em dia se vocês forem na escola inclusive posso até colocar aqui o link da prefeitura de Diadema mostrando essa história que foi contada eles simplesmente revitalizaram a escola com temáticas ligadas à ciência as crianças pintaram os temas científicos as crianças criaram símbolos de Libras para a astrobiologia isso nunca foi feito no mundo então você imagina que a gente colocou pesquisadores astrobiólogos para lidar com essas crianças tiveram que pensar novos símbolos para colocar dentro novos sinais para colocar dentro de Libras isso é um efeito transformador muito grande que vai muito além de colocar uma sonda na lua então o que não me faz desistir porque a vontade de desistir muitas vezes é muito grande porque o Brasil não é para amador a gente vive o rolo compressor que sempre passa por cima dessas ideias desses sonhos porque nada é fácil nesse país mas ver esse efeito transformador junto a jovens eu acho que é o que mais me norteia o que me faz realmente acreditar que a gente pode continuar e me faz de certa forma ser um líder na garateia de inspirar outras pessoas que atuam junto da gente e me der essa gana essa vontade de continuar a fazer a garateia ocorrer porque o próximo ano a gente quer tornar a garateia uma instituição oficial hoje em dia ela é ligada a uma fundação da UF mas a gente quer criar um instituto de ciência e tecnologia que a gente vai lançar agora em 2020 que quer deixar isso de legado para a próxima geração a gente não quer que seja um projeto do Lucas ou um projeto do Dom a gente quer que a garateia tenha seu corpo próprio de pessoas interessadas em fazer a temática espacial alcançar sempre novas esquinas e deixar esse legado para a sociedade brasileira de que o Brasil pode participar de atividades espaciais então eu vejo me vejo nessas crianças eu não contei aqui para vocês mas eu quando tinha seis anos de idade tive muito privilégio de conhecer a NASA meus pais me levaram para conhecer a NASA por seis anos depois com onze anos eu voltei na NASA de novo e eu lembro de ter falado para o meu pai que é um grande incentivador da minha carreira é engenheiro sempre foi muito motivado por tecnologia eu lembro de ter falado para eles olha eu quero ser um engenheiro espacial algum dia isso eu falei com onze anos e cá estou hoje em dia eu posso falar para vocês que não foi um caminho fácil eu tive que estudar em outro país eu fui estudar na França depois eu trabalhei alguns anos na Alemanha dentro de um projeto e hoje em dia o que eu tento fazer como o Lucas não como o Garateia é encurtar essa necessidade de chegar nesses lugares então trazer esse sonho para essas crianças mas ao mesmo tempo mostrar de uma maneira muito tangível como que eu consigo aplicar esse tipo de atividade no país então não tem que eventualmente ir morar fora passar anos fora para voltar para ir sim poder pensar em algo ligado ao espaço eu quero que essas crianças sonhem em ser astrônomos engenheiros espaciais cientistas espaciais biólogos médicos não importa mas eu quero que eles sonhem e vejam a oportunidade de poder atuar trabalhar junto à ciência e caso eles queiram trabalhar junto às ciências espaciais que a Garateia sirva como inspiração e talvez como referência para eles pensarem suas próprias ideias e suas próprias missões e suas próprias empresas ou seus empreendimentos junto ao espaço então o que a gente está fazendo não é monopolizar as coisas no Brasil mas abrir talvez a cabeça de muitos jovens e adultos já hoje em dia de que meu eu preciso de mais gente atuando junto ao espaço se eu quiser que o Brasil faça parte dessa revolução que a gente vai viver para os próximos 50 anos mas são bons motivos para não desistir porque renova todo dia né Lucas renova mas é que a vida do empreendedor é um negócio muito maluco a gente vive uma montanha russa onde mais tempo você está naquele sentimento do vale das coisas dando errado do que no sentimento do todo que você está fazendo a coisa certa é muito difícil você ouvir no teu dia a dia que aquilo que você está fazendo realmente está funcionando está dando certo então muitas vezes nós nos questionamos se aquilo realmente está sendo implementado da maneira correta da melhor maneira isso gera algum desgaste gera algum desânimo mas trabalhar com essas crianças trabalhar com a possibilidade de mandar algo para a lua é um elemento que me motiva muito que faz ser muito maior do que esses percalços que a gente encontra ao redor do caminho né só fazendo aí um jabá uma propaganda eu tenho essa dificuldade de entender se o que eu faço realmente faz sentido se as pessoas realmente estão ligadas por mais que eu escute isso no dia a dia eu vejo um sentimento de gratidão muito grande principalmente por conta dos professores que a gente atua mas há dois anos atrás eu recebi um prêmio onde eu fui escolhido como uma das 35 pessoas abaixo de 35 anos de idade que estavam revolucionando o acesso ao espaço no mundo inteiro esse prêmio foi cedido por um instituto ligado à Universidade Internacional do Espaço que é uma universidade super conhecida e eu fui a única pessoa que vive na América Latina que recebeu esse prêmio a gente teve mais um peruano mas ele não vive ele mora na Europa e aquilo falou poxa Lucas então é isso contando pra mim mesmo parece que realmente toda essa história que eu estou criando e contando com a Garatea realmente está fazendo sentido mas sim muitas vezes as dificuldades são maiores do que esse tipo de reconhecimento muitas vezes dá vontade de existir mas a maior parte do tempo você lidar com essas realizações mexer com essas crianças com esses professores ver a história que está sendo contada tem um peso tão maior do que as dificuldades que eu estou aqui já há quatro anos lidando com a Garatea e faço questão de continuar esse legado para os próximos anos e prometo que isso vai continuar acontecendo e vai contando as novidades para a gente tá Lucas claro claro sempre olha isso eu não posso reclamar o que eu tenho de pessoas que motivam seja vocês a rede de pesquisadores seja o de lives que eu faço em diversos canais de astronomia e astronáutica eu vejo que as pessoas tratam com muito carinho tudo isso que a gente vem construindo sempre querem saber as novidades sempre querem divulgar a própria mídia tradicional sempre trata com muito carinho o que a gente vem fazendo então tudo isso é também um elemento muito motivador da gente querer continuar e traz uma responsabilidade grande do tipo olha as pessoas estão acreditando na gente vamos fazer acontecer mas eu sinto que tudo que a gente realizou até agora já é algo muito celebrado que dá para comemorar bastante isso também é um ponto que eu acho que me motiva muito e continuar a ideia da garapéia é eu eu só posso não sei se você tem mais alguma coisa a dizer se você quer falar mais alguma coisa não acho que eu cobri a garapéia como um todo acabei falando bastante da parte científica da importância do empreendedorismo e como que é importante inspirar jovens e o que eu gostaria de fazer é criem mais garapéias criem o que vocês quiserem com o nome que vocês quiserem mais sociedade civil pessoas ligadas à ciência a gente tem realmente que empurrar isso para frente se a gente for ficar dependendo só das pessoas que tomam decisão naquele âmbito muito longe do nosso a gente tem um perigo muito grande de interromper a ciência no Brasil uma coisa que eu roubei de outra pessoa mas eu gosto muito de falar é que a ciência ela é como se fosse uma grande corrente e cada elo dessa corrente é uma geração de novos cientistas que estão sendo formados hoje em dia a gente tem uma importância muito grande dessa conexão entre elos de passar essa tocha de uma geração atual para uma nova geração que sonha que se inspira através da ciência se a gente começar a enfraquecer esse elo a gente tem a chance de perder uma história de uma ciência brasileira que vem sendo contada há mais de séculos então a gente não pode abaixar a guarda e tornar possível a perda de uma nova geração de cientistas então a gente como divulgador científico como pessoas que propõem projetos a gente tem que garantir que essa chama vai continuar acesa para as próximas gerações e mostrar que ser cientista e fazer ciência é algo muito legal e passar isso para os jovens sobre de dúvida essa é a mensagem principal que eu gostaria de deixar em nome da garateia é, não sei se alguém tem mais alguma pergunta a gente foi conversando dessa vez foi um pouco diferente foi ótimo achei muito bom porque assim a gente podia tirando as dúvidas aos poucos eu então Lucas só posso te agradecer te dizer que as portas da rede de pesquisadores estão abertas para você para outros eu espero que no ano que vem a gente tenha mais alguém de vocês contando para a gente mais sobre astrobiologia que aqui o pessoal é bastante interessado falando um pouquinho mais dessas sondas então a porta aqui aberta para vocês o tempo sempre e eu espero que vocês tenham gostado da experiência estão dizendo aqui que amaram o tema o pessoal lá no Facebook também está dizendo grandes navegações que é desbravar o espaço a Giane está dizendo que é muito bom ouvir sua vivência que sua determinação é contagiante então todo mundo aqui adorou o que você contou para a gente e a gente espera que a Garaté tenha muito sucesso e sempre que vocês quiserem a gente está aqui para divulgar o que vocês estão fazendo quero saber do novo experimento enfim muito, muito obrigada mesmo foi muito legal a nossa conversa eu que agradeço profundamente Juliana pelo espaço aqui poder contar tantos detalhes sobre a Garaté sei que isso vai ficar como um arquivo as pessoas vão poder ter acesso sempre que tiverem dúvidas eu acho que a gente fez um bom material hoje para contar exatamente o que a gente faz aproveitar e agradecer a Giane que eu vi que ela mandou um recado a Giane é uma pessoa que luta bastante para colocar jovens para participar da Garaté ela consegue montar grupos ligados à astronomia astronautica no Rio de Janeiro e vai colocando todo mundo para participar da Garaté ela é uma super pessoa que dá suporte para a Garaté sempre que pode para o nosso benefício e falei em nome dela mas isso se reverte a todos os outros professores que ajudam tanto a Garaté e é mais um motivo da gente não parar por aí porque tem muita gente que acredita no que a gente faz queria agradecer novamente agradecer quem está escutando aqui a nossa conversa e também estou sempre à disposição de vir falar para vocês e de colocar novas pessoas para vir falar para vocês a gente tem diversas pessoas até agora falou eu mas também tem mulheres fantásticas ajudando a Garaté a fazer ela acontecer quando vocês quiserem a gente traz mais pessoas podemos ir para um âmbito mais científico podemos vir para um lado mais administrativo de empreender tudo isso a gente pode botar pessoas para falar em nome da Garaté ou coisas que estão ocorrendo em paralelo e em parceria com a Garaté sempre vou estar aberto para poder indicar vocês vamos contar com você tá bom? porque esse tema é um tema muito querido aqui para nós da Rede Pesquisadores realmente é um tema que encanta aqui estão dizendo que já estão vendo os passos com outros olhos realmente é encantador ouvir de vocês falando né? obrigada Lucas um beijo grande boa noite gente boa noite para vocês pessoal do Facebook até a próxima até mês que vem mês que vem a gente vai estar falando de arte e ciência então vamos ter duas pessoas falando de arte e ciência aqui no mês que vem esse mês foi empreendedorismo tanto na ciência quanto espacial então um beijo grande Lucas boa noite tchau tchau para vocês tchau